Música Eu sou José Rosalvo de Sousa, sou do quilombo Rio do Macaco, Simões Filho de Salvador, Bahia. A Marinha de Guerra, ela age com violência nessa comunidade, não é de agora não, já é há muito tempo. Temos 42 anos de sofrimento por parte da Marinha. Chega entrando lá dentro da comunidade como se fosse para um campo de batalha. Chegam armados com 120 homens, 180, 200 homens, armados de rifle, fusível, escopetas, metalhadoras, pistolas automáticas, caixas de granada. Vou mostrar aqui a senhora Maurícia, a mãe dela nasceu e se criou, foi escrava dessa fazenda, ela se criou também, nasceu e se criou como escrava também. Ela tem 111 anos essa daqui, a de cá é a senhora Luísa, irmã dela, tem 102 anos, a outra daqui é a senhora Maria, tem 85 anos. Então, essas senhoras, dessas senhoras, há crianças que seja de um mês, 15 dias, no momento de nascida, são perseguidas por esses homens da Marinha. A Marinha chega fazendo aquele terror com as armas, colocando armas sobre essas senhoras. Se a gente, se estivermos simplesmente limpando os nossos quintais, eles espancam a gente, levam presos para a base, deixam no despido lá dentro da base, dentro de um quarto, deixam a pessoa levar um bom tempo lá, depois levam para a quinta DP em Piripiri, lá em Salvador, Bahia. Não se contenta, pede ou que prenda ou que dê fim na pessoa. Isso é o que eles falam com os oficiais na delegacia. Não podemos erguer as nossas casas, construir nossas casas, não podemos reformar as nossas casas, não podemos mais trabalhar de roça, não podemos pescar nos nossos rios, não temos águas, não temos luz, não temos estrada, não temos colégios, não temos posto médico, não temos estrutura nenhuma. Hoje está lá a Vila Naval, tem de bom, do melhor, é coisa do primeiro mundo, essa Vila Naval tem. Quanto do outro lado, a gente vive a vida fragilada, vida de miséria. Já colocaram lá uma ordem que não podia entrar rádio e televisão para não publicizar as atrocidades. Eles escondiam a gente para que não esplandissem os atos, os maus comportamentos por parte dos militares da Marinha. Alguns dos nossos lá adoeciam que a gente saía para dar socorro ou pedir socorro. Eles negavam que a gente entrasse com o carro para ir pegar o doente lá dentro. A presidenta Dilma e o governador do estado, Jacques Wagner, conhecem a nossa realidade, sabem da nossa realidade, sabem da nossa luta, do nosso sofrimento. Os órgãos ligados à presidenta, a nível nacional em Brasília, sabem, tem documentos nossos na mesa da presidenta e ela, em nenhum momento algum, ainda se propôs a dizer em que pé que vai ficar na situação. O INCRA, a Fundação Pramária, a CEPIM, era para ter entrado em parte nesse processo para nos defender, não entrar em parte. Eles querem nos tirar e nos jogar para fora como indigentes. Não vou dizer sem direito algum, porque a terra é nossa, o nosso direito é a nossa terra, o direito que a gente reivindicamos, que a presidenta, ela tente, ela tente a dar regularização das nossas terras, nossa titulação das nossas terras e a gente poder viver em paz e a marinha fora de tudo isso. É isso que a gente pede e agradece a todos vocês, que possam nos ajudar e que possam divulgar essa matéria a nível internacional, para que todos os órgãos, todos os governos lá fora possam ficar a paz de tudo isso, enquanto a omissão desse país e as violências que a marinha de guerra faz com o povo quilombola desse país. A gente sabe que o quilombo do Rio dos Macacos não é só o único que sofre violência por parte da marinha, mas o quilombo do Rio dos Macacos está mais falado porque é um quilombo que não estava sendo divulgado, não tem o conhecimento da sociedade brasileira. Só agora, depois da nossa luta, fazer movimentações, o povo de movimentos sociais nos ajudando, foi que foi reconhecida toda a nossa história, a todo o nível nacional, a toda a sociedade civil desse país. Você pode perceber, falo errado porque sou analfabeto, a comunidade lá é toda analfabeta por parte da marinha de guerra do Brasil, que na época, ela colocou cerca de arame em cima da bancada da barragem, impedindo para que a gente não fosse para o colégio, para aprender a cultura, aprender a ler. A minha família toda está ameaçada à morte. E quando a gente fala da marinha, pelo que a marinha faz, sobre violência, eles dizem que a gente está cometendo crime contra a marinha, contra o patrimônio desse país. E eles vão nos ameaçar para que venha fazer que a gente cale a boca, é engano deles. A gente pode morrer em qualquer momento, mas vamos morrer lutando pela nossa comunidade, por defesa do nosso território. Eles não vão conseguir nos calar. Digo e afirmo que a gente morre defendendo o nosso quilombo.